A verdade será revelada. Esse é o tema que nós vamos abordar hoje. E quem vai falar sobre isso é nada mais e nada menos que Bezerra de Nenezes. Almas como em filas. A verdade vai ser revelada. É importante para você saber disso? Olha, eu penso o seguinte, o vídeo não chegou para você por acaso. Se você está aqui, é porque precisa ouvir. Então presta atenção. Madrugada com Deus Aproximando a espiritualidade de você Boa dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Hoje nós vamos ouvir Bezerra de Nenezes. Eu não quero me alongar, que eu quero que você preste muita atenção nas palavras de Bezerra de Nenezes. É o espírito. É o espírito. Aqui, o Madrugada com Deus, ele dá voz aos espíritos. Para que estes possam sim trazer informações que sejam úteis à sua vida. A proposta é esta. Gente, a sua vida não é mudada por ninguém. A mudança da sua vida, a melhora da sua vida, o crescimento na sua vida depende única e exclusivamente de você. Porém, os espíritos, eles nos dão as ferramentas para que nós façamos a mudança que desejamos. Para que nós possamos melhorar naquilo que fazemos e, com isso, colher essa melhora, que é o nosso crescimento, a nossa prosperidade, a nossa cura. Então, olha o tema que Bezerra de Nenezes vai abordar. A verdade será revelada. Almas corrompidas. Será que a sua alma não é uma destas corrompidas? Será que a minha não está corrompida? Será que não? Será que nós somos imunes ao mal? Será que todo esse mal que a humanidade vive não tem a contribuição minha e sua? É muito cínicos e muito cômodo acharmos que o mal é feito pelos outros. Que o que eu vivo é sempre a ação do mal contra mim. Mas será que não é a semente que eu plantei e que agora estou colhendo e é tão amarga que eu prefiro jogar essa responsabilidade dos outros? É muito difícil assumir o resultado do mal quando ele vem em nossa vida, não é? É muito difícil. Mas a realidade é essa. É essa. Almas corrompidas. A verdade será revelada. E eu digo para você, a verdade é o seguinte. O que você faz, você colhe. O que você faz, você colhe. Então é necessário que assumamos sim, temos que assumir o que vivemos e a colheta daquilo que plantamos. Ponto. Ponto. Então, eu sempre repito aquilo que eu ouço nos espíritos. Reclamar é algo que não soma a nossa vida. Só atrapalha. Só atrapalha. Só atrapalha. Agora, quando nós saímos deste hábito nocivo à vida que é reclamar e adentramos a responsabilidade de assumir compromissos e mudar, aí sim a vida flui. Não é mesmo? Mas, ó, vamos fazer a nossa prece e vamos passar a palavra à peixeira de Menezes? Vamos. Vamos, como sempre fazemos, em toda sinceridade de alma, no começo deste dia, para você que está agora conversando conosco, no começo do dia, o que eu preciso para ter um dia melhor? E diz, as palavras proferidas por Francisco de Assis nesta prece, elas são claras. O que nós precisamos só peçamos por intermédio desta oração. Senhor, que no amanhecer deste novo dia, tenhamos a paz, mas não a paz do mundo, mas a paz de Deus que o medo não nos pode dar, para que não nos falte a sabedoria e a força na resistência contra o mal, pois desejamos olhar o mundo com os olhos cheios de amor. Queremos, Senhor, alcançar em nós a paciência, a compreensão e a prudência. Queremos ver, além das aparências dos teus filhos, Senhor, como tu mesmo os vês. E assim, não vê, senão bem que há em cada um deles. Senhor, fecha os nossos ouvidos a todo tipo de calúnia, e guarda a nossa língua de toda e qualquer maldade, para que assim somente de bênçãos se preencha a nossa alma. Que sejamos tão bons e tão alegres que todos aqueles que se aproximarem de nós sintam a tua presença. Reveste-nos de tua beleza, para que no decorrer deste dia que amanhece, nós te revelemos a todos. Que assim seja, amém, 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 graças a Deus, graças a Deus. Peça e recebereis, busque e alcançarais, bata a porta e ela se abre. E ela se abre, palavras de Jesus, e eu acredito nisso. Aquele que pede, o mais persistente, o mais determinado que ele seja, quanto mais determinado que ele seja, mais ele irá alcançar. Mas aquele que pede, esquece até do pedido, ora, pois, não saiu da alma, né? Ah, senhor, eu quero a paciência. E não exerce a paciência? Não saiu da alma o pedido que fez? Ah, eu quero compreensão. E não exerce a compreensão diante da ignorância do ignorante? Ora, pois, só fez pedido, mas não prestou atenção naquilo que pediu. Ora, se eu peço sabedoria, eu tenho que buscar essa sabedoria, não é mesmo? Se eu tenho sua paz, eu tenho que procurar exalar de mim a paz. Se não, gente, a realidade é essa, né? Eu peço as coisas e nem presto atenção no que eu pedi, então não vai ter, não vai ter. A vida, ela é muito perfeita, porque é a perfeição no Criador de Deus. Então, cada um tem aquilo que é merecedor de ter. Não adianta ficar se lamentando. Ai, que eu sou um desgraçado, eu não tenho nada. Ora, para de lamentar. E aí, que a cabeça, ele vai fazer por onde merecer demais. Olha, com todo respeito, pelo amor de Deus, a casa acolhe os necessitados, a casa acolhe os sofredores, a casa auxilia aqueles que perderam os seus bens, mas a casa templo Maria Santíssima estimula o poder que você tem. Estimula a capacidade de superação que está dentro de cada um. Então, se eu ficar passando a mão, quer dizer, se a espiritualidade passa a mão na cabeça, você vai ter sempre um coitado, um coitado. Mas se a espiritualidade diz assim, está aqui, meu irmão, você precisa do quê? Toma aqui, ó, martelo e prego. Parafuso e uma chave de fenda. Lá construiu o toque. Ponto. Agora, se você diz, ah, é muito difícil bater no prego. Posso acertar meu dedinho. Ah, ficar rodando no parácio. Ah, dá muito trabalho. Não tem que ir. Posso fazer por mim? Tem. O vizinho faz. A casa dele vai ser construída. A sua vai ficar lá esperando você agir. Pronto. Olha, a palavra da espiritualidade Bezerra de Menezes nos fala, inclusive, neste final de semana, este Espírito estará atendendo no templo espiritual Maria Santíssima. Para todas as pessoas que desejam um atendimento. Venha conosco. Vamos lá. Palavra de Bezerra de Menezes. Enquanto muitos irmãos aguardam algo extraordinário acontecer para que suas vidas possam estar sempre iluminadas, dentro dessa fagulha que há em cada um movimenta a vida do ser que viu em Jesus o exemplo, o exemplo a ser seguido do amor ao próximo, de obediência às leis, da valorização do trabalho, da reconciliação familiar, do acolhimento aos filhos que se perdem e retornam ao lar, onde a alegria de ver uma alma que se perdeu de um rebanho ao ser encontrada pelo pastor, ao ser reconduzida dos espinheiros onde se encontram, diante do aprisco do amor que lhes fazem sentir a proteção da verdade e da justiça que os abrigam e os mantém longe das influências da ignorância à maldade que permeiam os corações daqueles que se tornam prisioneiros, prisioneiros da sua própria ignorância, nas alegações das justificativas que os trazem em meio à conclusão que deveriam chegar dos reparos a serem feitos no dia-a-dia de cada um. Caramba, nosso irmão Bezerra de Menezes, ele foi enfático e sirme nas palavras proferidas para que não haja, para que não haja dormência, dormência. Você sabe que quando há dormência você não sente, né? Está dormente, você não sente. Quando você tem ali uma paralisia no órgão ou no membro do corpo, ele fica dormente, você não sente. E tem gente que tem dormência na mente. A mente fica tão dormente que ela não consegue sentir a realidade. É, há muita dormência na mente das pessoas. A palavra de Bezerra de Menezes foi firme, não foi? Foi muito firme. O poder do amor é que tira você da dormência e te chama. Vamos agir para mudar o que não está agradável. Não está bom na tua vida? Vamos agir contrariamente àquilo que fizemos, que nos levou a viver o que não está agradando a nós. Vamos mudar. Como é difícil mudar, é muito difícil. Mas se nós não começarmos no básico, no simples, o mais complexo não é alcançado. Não é mesmo? Quando se fala em mudança, Ué, o que que não muda um óbvio de lugar na sua casa? O que que não muda a trajetória do trabalho? Você que nos acompanha indo para o trabalho. Você quer mudar? Então mude. Qualquer mudança que você faça traz renovação à sua mente, que você vai ver coisas diferentes. Chegando em casa, a casa está sempre do mesmo jeito, aqui no soma. Agora mude para você ver. Você chega lá e você acha estranho. Mas aquele estranho faz você ver o que não via. Sair da rotina. Então, vamos voltar com a palavra de desejo de beleza. Não vamos nos perder tempo, porque esse tem medo a nos ensinar. E nós estamos aqui para aprender. Então vamos lá. Os homens estão se revelando como são. Os seres humanos desmascarados estão agindo como são em suas versões verdadeiras, mostrando a sua índole, seu caráter, daqueles que com verdade agem, mostrando o amor que há em seus corações, expandindo a fraternidade aos irmãos, enquanto outros utilizam-se das mesmas faces que têm, deflagrando guerra, descrenças e a omissão da verdade e da justiça, tentando permear que a corrupção é algo normal num país, numa família, num ser, quando na verdade a corrupção é a falência moral daqueles que a pratica, daqueles que se afastaram da luz e vivem nos submundos sombrios, daqueles que choram em plena luz do dia, reclamando da escuridão. A corrupção é a falência daqueles que ao longo de suas vidas materialistas se tornaram e não quiseram a prática e o amor da caridade ensinada por Cristo Jesus para iluminar seus corações. Para iluminar seus corações. não julgues para que da mesma forma não sejas julgados que quando for a pedido a ti, os ouvidos não ouviram e os olhos não quiseram ver. pois a chance é agora do bem que cada um pode fazer. Olha, eu vou ser sincero. Eu pequei a carapuça e coloquei do pé à cabeça. Do pé à cabeça. Sinceramente. Por quê? Porque eu faço parte da sociedade. Eu faço parte da humanidade. E o espírito, nessa envergadura, não vem aqui falar para um. Ele vem falar para todos. Então, se eu ouvir uma palavra dessa, por que será? Por quê? Porque eu preciso ouvir isso. Eu preciso assumir isso para me corrigir. O espírito não vem chovendo molhado. Não vem chovendo molhado. Então, quem ouviu isso é porque precisava disso. Que tem essa vivência. É muito cômodo para nós achar assim, ó. Caramba, que palavra forte. Aquele precisa ouvir isso. Se aquele precisasse ouvir, era ele que estava ouvindo. Mas se você está ouvindo, é porque você precisa ouvir isso para autoanálise. Eu preciso me melhorar. Então, o espírito fala para quem precisa. Lembrando das palavras do próprio Cristo. Ele não veio para o santo. Ele não veio para os anjos, para os santinhos. Ele veio para os pecadores. A mensagem vem para aquele que precisa. Então, meu irmão, é preciso assumir. É preciso assumir. parar de ficar olhando o argueiro dos outros, sabe? Ai, que cara feio. E você? Não é? Ai, que pessoa que faz o mal. E você? Ai, que ele é isso. E você? Porque eu não tenho o poder de mudar o outro. Mas Deus me deu o poder de mudar a minha vida. E a vida mais importante. Que é a minha. A sua. Obrigado, Bezerra de Menezes. Obrigado por esse chacoalhão amoroso. Conversava aqui com o João. Ele dizia Caramba, que palavra forte, não é? Mas que faz sentido. Por quê? Porque sai com amor. Não sai com crítica. Não sai com o enfiar dedo na ferida. Não, mas sai com o sopro a essa ferida que precisa ser realmente cicatrizada. e a ferida da alma. As faltas que a alma tem precisam de serem realmente corrigidas. Não é? Obrigado mais uma vez, Bezerra de Menezes. Olha, meu irmão. Faça bom fruto. Faça bom uso dessa mensagem. Porque ela é pra você. Não é pra outro não. É pra você. Certo? Na questão que tem a ver com o tema sempre tem a ver com o tema na questão do livro dos espíritos na pergunta 807 807 Olha como tem a ver com o tema abordado por Bezerra de Menezes. A pergunta diz o seguinte Que se deve pensar dos que abusam da sua autoridade de suas posições sociais para, em proveito próprio, oprimir os fracos? Bela pergunta, né? Resposta dos espíritos Merecem anátima. Ai deles serão a seu seu turno oprimidos. Renascerão numa existência em que terão de sofrer tudo o que tiveres feito sofrer os outros. Meu Deus! Meu Deus! Por isso nós vemos muitas pessoas passando por provações difíceis, dificílimas, que nós nos sentimos ali com compaixão. Em compaixão ao sofrimento daquele que hoje, que hoje code o que plantou. Mas vamos lá, agora nós vamos acompanhar Leslie Avila. As indústrias só fazem alimentos para não matar o pobre. O rico come coisas saudáveis. Vamos parar com essa história dessa divisão. Isso aqui, não adianta a gente ficar os ricos, os pobres, isso, aquilo. Não. Uma pessoa com poucos recursos, ela pode consumir alimentos frescos. Aqui no Brasil, nós vamos na feira num horário mais barato, compra nos sacolões, aprende a cozinhar, não precisa usar esses cubinhos. Então, é uma questão de tomar posse da sua própria vida. O problema é quando nós entregamos a soberania da nossa vida para os outros. E não pense não, tem muito rico que não sabe comer. Ele só tem dinheiro para comprar mais porcaria. Entendeu? Então, não fique, não tenha essa coisa dessa, essa coisa que só divide as pessoas, sabe? Porque ser rico ou pobre, primeiro é uma questão circunstancial. e depois, como o Dom Carlos Ramirez nos ensina, a riqueza está aqui na nossa cabeça. Quantas pessoas que recebem fortuna e perdem tudo. E quantas pessoas que vieram lá de baixo e pelo seu esforço, pela sua vontade de vencer, vencem. Então, não se atenha a essas coisas, não, circunstanciais e tome posse da sua vida, da sua família, leve esse conhecimento a todos, isso é uma grande riqueza, que muitas vezes os ricos de dinheiro nem desconfia que existe. Obrigado, Leslie, obrigado pelas palavras, obrigado pelos esclarecimentos. Então, convite feito. Hoje, às 18 horas e 15 minutos, você acompanha a Leslie no mecanismo da mediunidade. Não, 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 esse foi ontem. Hoje é medicina da alma. Tá bom, gente? Obrigado, obrigado. Não esqueça, peseira de Menezes hoje. obrigado mesmo pela permissão que você nos dá de estar na tua presença nesta quinta-feira onde você fazendo o café da manhã, você antes de dormir, você indo para o trabalho e tantos outros. Não é? Meu amigo Adalio, como ele contou para nós, enquanto ele volta, ele mora nos Estados Unidos, enquanto ele está indo ou voltando do trabalho, ele está ouvindo Madrugada com Deus. Olha que maravilha. Se eu não me engano, é voltando, né Adalio? voltando do trabalho. Então, então, eu fico feliz em saber que você busca na espiritualidade o fortalecimento. Creio que essas palavras, elas foram para você. Todas elas, todas as informações aqui, elas são úteis para a sua vida. Que bom que você está até o final aqui conosco. Que bom mesmo. Cararanto que só tem a ter proveito com isso. Olha que caneca bonita. Estou aqui, ó, deslumbrado com a minha caneca. Ganhei da nossa amiga lá de Belo Horizonte. Muito obrigado, viu? Então, a todos vocês, peraí, antes de mais nada, contar com vocês para a manutenção do trabalho, certo? Ajuda esta casa a cumprir com a parte que fora confiado a ela. Levar essa espiritualidade aos corações. Tá bom? As formas de ajuda estão aqui, ó. Que é Becoach, fix, certo? Amanhã estaremos de volta. Agora aqui, ó, dois vídeos para que continuem na sintonia da Casa de Maria. Fortíssimo abraço. Salve. Salve, Jesus. Salve, Maria Santíssima. Salve.